Olha, praticamente todo mundo já viu alguém estacionado em vaga para deficiente, para idoso, sem fazer parte desse grupo, né? Só para você ter uma ideia, este ano aqui em Campinas, foram aplicadas mais de 750 multas por estacionamento irregular nessas vagas. Mas uma empresa desenvolveu tecnologia que deve ajudar a acabar com o problema. Dá uma olhada. As ruas de Campinas estão cada vez mais lotadas de veículos. Com um cenário assim, nem sempre é fácil achar uma vaga disponível para parar o carro. Tem hora em que é preciso fazer uma verdadeira caçada. Às vezes, a única vaga livre é aquela destinada a deficientes físicos ou idosos. Mas quando isso acontece, será que os motoristas respeitam ou usam uma delas mesmo? É direito adquirido deles, né? Então acho que a gente tem que respeitar. Possui uma certa limitação para parar o carro, descer do carro. Então é importante sempre respeitar esse tipo de vaga, né? No caso. É, mas nem todos os motoristas pensam assim. Em Campinas, no ano passado, foram registradas pela Indec 650 autuações por parada em vagas de deficientes e outras 952 em vagas de idosos. Já neste ano, de janeiro a junho, foram 288 nas vagas de deficientes e 464 nas de idosos. E para barrar esse tipo de ação de alguns motoristas, tem empresas que estão investindo no desenvolvimento de sistemas que auxiliem nessa fiscalização. Uma unidade de Indaiatuba já criou dois equipamentos que ajudam a delimitar esse tipo de vaga para quem realmente tem direito. A pintura é indicativa, mas ninguém respeita pelo fato de você não ter nada que impeça a pessoa a poder estacionar. No caso do equipamento, não. Ele delimita o espaço e ele só vai ser acionado por quem tiver a liberação. Os dois equipamentos funcionam por controle remoto. Um deles é esse aqui, que tem uma corrente. Quando o motorista for usar a vaga, basta acionar o controle, que ela desce e o veículo entra. Neste outro, a barra de ferro fica levantada. Assim que o controle é acionado pela própria pessoa ou por um guarda, por exemplo, o equipamento desce e o motorista estaciona tranquilamente. Já que em algumas ocasiões não é possível contar muito com a colaboração dos motoristas, de acordo com o diretor da empresa, os locais que adotaram a medida resolveram o problema. Quando o pessoal vem e quer adquirir o equipamento é porque qualquer outra solução não tinha sido a contente.